Como eram diferentes o mundo, a Europa e Portugal há 100 anos, tinham passado apenas 13 sobre a proclamação da República. O tempo parecia lento, sobretudo nos mundos rurais. O espaço em que se vivia, feito das suas terras e terras vizinhas. Os nossos avós e bisavós conheciam o automóvel, mas apenas de umas centenas. Não conheciam o avião. Muito poucos tinham o ensino primário e raríssimos o secundário. As maravilhas da ciência ou da técnica chegavam pelos jornais ou transmitidos pelos influentes do sítio. Por eles sabiam que, sofrida a Grande Guerra e vividos antes dela Pimenta de Castro, com ela Sidónio Pais e depois dela a insatisfação crescente das Forças Armadas, o ímpeto inicial da República deparava com a divisão e fragilidade dos seus protagonistas e as malcrenças ou mesmo ódios, como os da noite sangrenta do ano anterior. O dia-a-dia era a agricultura, salvo nos grandes centros industriais escassos ou na indústria familiar. Depois da imigração intensa do final do século anterior, regressava a saída, sobretudo para a África e Brasil. Na Europa e em algum outro mundo ainda mandavam os mesmos impérios do passado. O britânico, onde o sol se não punha. O francês, sobretudo nas Áfricas e aqui e ali nas Ásias e nas Oceanias. O holandês, limitado mas sobrevivente, como o belga circunscrito. E acreditavam plenamente, piamente direm mesmo, eles e os Estados renascidos da queda do Império Austro-Húngaro e da reconversão do Prussiano, que o liberalismo parlamentar de minorias era como que o fim da história, apesar da Revolução Russa e do anúncio do fascismo e do nazismo. A Europa vivia aqueles primeiros anos 20, os loucos anos 20, convencida de que sempre dominaria o universo. Os modernismos só poderiam ser europeus. A sua ordem política era inexpugnável, o crescimento óbvio, e as guerras não mais regressariam ao velho continente. Ao jeito que nos é próprio, por aí andava Portugal. Apaziguadas as angústias do fim do século anterior, o Império parecia conhecer na República um fogo suplementar. E acreditava-se que o liberalismo parlamentar acabaria por reencontrar o rumo certo para se tornar indiscutível. E, no entanto, esse mundo e essa Europa e esse Portugal estavam, sem o saberem, nas antevésperas do começo do seu fim. Nas antevésperas do trilho que haveria de conduzir ao crepúsculo dos impérios europeus. Durariam um quarto século e mais uma guerra mundial. Mas terminariam. E não mais regressariam porque a história não voltaria atrás. Antes mostraria, cem anos depois, vemos-no hoje, o fim do fim desses impérios. Nas áreas da sua influência linguística, económica e social. O mesmo sucederia com o último dos impérios europeus a deixar de o ser, o português. Meio século envolvido um pouco mais sobre o primeiro fim dos outros impérios. Quanto aos parlamentarismos liberais, distantes da realidade económica e social, penariam com ditaduras totalitárias ou autoritárias e com irrupções assistémicas ou antissistémicas. Há míngua de vontade de antecipar futuros. Portugal, disso foi testemunha, por um tempo que se diria infindável. Portugueses. Ao olharmos para o que era o mundo, a Europa e Portugal, há precisamente 100 anos, há realidades que, vistas a mais distância, nos impressionam. Como os que então viviam não conseguiam antever as mudanças profundas que os esperavam e iriam marcar o resto das suas vidas. Como o não entenderem ser, provavelmente, devido, para muitos, para a maioria, devido a não disporem da educação, da informação, do conhecimento, na altura só acessíveis a privilegiados. Como a noção de que há mais mundos para além do nosso, supõe sempre efetiva liberdade pessoal e política, mas também condições culturais, sociais e económicas para a viver com diversidade de vistas e horizontes mais rasgados. Como tantos dos responsáveis das nações, pensavam que as fórmulas existentes eram mais eternas do que seriam. E que se conseguiriam alongar por mais uns tempos, em vez de anteciparem a sua mudança. Como essa mudança era inevitável, e mais valia prepará-la a deixar para improvisos, acertos ou remendos de última hora o que tinha de ser feito. Mas também como havia quem soubesse retirar lições do passado ou do presente, para evitar cometer erros iguais no futuro. E esses acabariam por liderar o futuro. Pelo menos enquanto se não acomodassem esse futuro, convertendo-o em presente de mera sobrevivência. Portugueses, estamos em 2023, no meio de uma guerra global feita de muitas outras guerras, mas mais evidente nas suas causas e consequências, e que tantos pensaram que com engenho, adiamento e sorte não ocorreria. Como tantos outros persistem a não ver, que a balança de poderes no mundo está em mudança. Uns a descerem, outros a subirem. E ou as instituições internacionais ou domésticas mudam a bem ou mudarão a mal. E mal, porque tarde e atabalhoadamente. E tudo isso poderá suceder com o clima, se nos atrasarmos. A energia, como tantos outros, se atrasaram. A inteligência artificial. O peso das comunidades a que pertencemos. Nações Unidas, União Europeia, Cplp, Nato, Mundo Ibero-Americano, e parcerias que temos, para além dessas famílias e dessas alianças. E tudo isso poderá suceder com a incapacidade ou a lentidão no superar da pobreza e das desigualdades sociais. Ou no reconhecimento do papel da mulher. Ou do papel das minorias migrantes. E em particular dos jovens. Que, por exemplo, eram uma vanguarda entre nós há 50 anos. e hoje continuam mobilizados no país real, mas nem sempre se vêem suficientemente representados no país oficial. E tudo isso poderá suceder nos mais diversos sistemas políticos, partidários, económicos e sociais, mesmo nos democráticos. Se demorarem eternidades a compreender que devem evoluir e reformar-se. Reaproximar-se dos povos. E, desse modo, não deixarem espaço para que outros preencha o vazio que vão deixando atrás de si. Tudo isto poderá suceder e mais depressa do que se pensa. A mudança a submergir pântanos, revolver águas paradas, abrir com portas demasiado tempo encerradas. Ou não. Ou não. Pelo contrário, a mudança a chegar, porque se prefere a antecipação ao conformismo, a abertura ao fechamento, a alteração das mentalidades, das instituições e das práticas, ao situacionismo e à inércia. Só depende de nós. Nós, responsáveis a todos os níveis. Nós, povos. Nós, cidadãos. De Portugal, da Europa e do mundo. Depende do que quisermos e fizermos. Sabemos mais do que os outros no passado sabiam. Temos mais lições desse passado para retirar. Vivemos em liberdade. E não podemos deixar morrer essa liberdade, toda ela, incluindo a liberdade de pensamento e de expressão, custe o que custar. Podemos fazer democracias mais fortes, se não nos contentarmos em esperar para ver. Podemos fazer Europas mais fortes, se não formos egoístas ou retardatários. Podemos fazer organizações universais mais fortes, se não nos habituarmos a prometer ano após ano a sua reforma, sabendo que não vamos cumprir. Podemos reformar a sério, prosseguir o caminho das reformas, para não termos dever contra as reformas, fazerem ou pretenderem fazer aquilo que fizemos de conta, que não importava assumir. Em 1923, muitos daqueles tempos acreditavam que a mudança não seria para logo. Havia de ser quando fosse. Em 2023, temos tempo. Não é ilimitado, mas temos tempo. No mundo, na Europa, entre nós. Espaço para abrir aos mais jovens a novas ideias, a novos caminhos, a tempo, a liderança dos nossos futuros. Em liberdade e em democracia. A liberdade e a democracia que queremos que triunfarão sempre. Se o quisermos e pudermos. Que tantos republicanos souberam afirmar e que tantos democratas souberam resgatar mais 60 anos depois. A pensar nos portugueses, a pensar em Portugal. Viva a República! Viva a democracia! Viva a liberdade! Viva Portugal!